Aplausos Pedimos com gentileza para os profissionais de imprensa deixarem esse espaço aberto Teremos várias assinaturas e o público sairá das cadeiras para subir ao palco Então pedimos essa compreensão dos profissionais de imprensa deixarem o acesso livre no palco Senhoras e senhores, passamos agora as assinaturas dos programas e projetos do MS Mais Esporte Assinatura do Termo de Autorização de Convênio, o Estado de Mato Grosso do Sul Autoriza a Fundo Esporte afirmar termo de convênio com os municípios de Bonito, Camatuan, Costa Rica, Teodápolis, Dourados, Itaquiraí, Jaraguari, Maracajú, Mundo Novo, Nova Andradina, Rio Negro, Rio Verde E sete quedas com a finalidade de transferência de recursos financeiros da ordem de R$ 34.39.524.000 de recursos próprios do governo do Estado de Mato Grosso do Sul Os quais serão destinados para execução das ações referentes aos projetos de construções e reformas de ginásios poliesportivos e estádios de futebol Assina nesse instante o presente termo, o governador do Estado de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja O secretário de Estado de Infraestrutura de Mato Grosso do Sul, Eduardo Ritter O secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica de Mato Grosso do Sul, Flávio César O diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Ferreira Miranda Assinam também os senhores prefeitos de Bonito, Josmaíl Rodrigues, por favor, aqui ao palco Prefeito de Camapuã, Manuel Eugênio Neri Prefeito de Costa Rica, Dr. Cleverson Prefeito de Deodápolis, Valdir Sator Pelo município de Dourados, convidamos o diretor-presidente da Fundação de Esportes, Luiz Arthur Que neste ato representa o prefeito Alain Guedes O prefeito municipal de Itaquiraí, Thales Tomazelli O prefeito municipal de Jaraguari, Edson Rodrigues Nogueira Prefeito municipal de Maracajú, José Marcos Caldeirã Prefeito municipal de Mundo Novo, Valdomiro Sobrinho Pelo município de Nova Andradina, convidamos ao palco a secretária de Educação, Cultura e Esporte Juliana Masculi, este ato representando o prefeito José Gilberto Garcia O prefeito municipal de Rio Negro, Buda do Lair Prefeito municipal de Rio Verde, Zé de Oliveira E prefeito municipal de Sete Quedas, Chico Pirão Esses 13 municípios participam desta ação do governo do estado de Mato Grosso do Sul De mais de R$ 39.500.000 de recursos próprios do governo do estado Para as obras de projetos de construções e reformas de ginásios poliesportivos e estádios de futebol São os municípios de Bonito, Camapuã, Costa Rica, Deutápolis, Dourados, Itaquiraí, Jaraguari, Maracajú, Mundo Novo, Nova Andradina, Rio Negro, Rio Verde, Sete Quedas Todos esses prefeitos chamados assinando o termo junto com o governador Reinaldo Zambuja Também convidamos em tempo para participar desta cerimônia que é ao palco A senhora secretária de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul Professora Maria Cecília Médola da Mota E o magnífico reitor da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul Professor Doutor Raísso Os prefeitos que forem assinando, por favor, já podem retornar aos seus assentos Esta é a assinatura do termo de autorização de convênio Para execução das ações dos projetos de construções, reformas dos ginásios poliesportivos e estádios de futebol Com R$ 39.500.000 de investimentos de recursos próprios do governo do Estado de Mato Grosso do Sul Comprinois do Sul Associação de Mato Grosso do Sul Obrigado.